Oi gente, voltei. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma cocada. Coisa simples. Eu tinha um coco aqui congelado e eu tô precisando sopar no congelador geladeiro. E aí eu resolvi fazer essa cocada e aproveitei pra mostrar pra vocês. Eu comecei colocando a panela no fogo e coloquei o coco e coloquei aproximadamente uma xícara de açúcar. Era aproximadamente um coco. E aí eu vi que ele tava difícil pra descongelar. Aí eu coloquei um pouquinho de água, né, pra não queimar e fiquei sempre mexendo. E, a princípio, eu nem ia fazer essa cocada, ia fazer um outro doce. Mas aí eu me lembrei que a minha filha não gosta do outro doce que a gente fez. Aí eu falei, ah, vou fazer uma cocada pra ela. E aí eu deixei cozinhando mais um tempo. E depois eu ir dando continuidade. Porque como eu tinha colocado água... E o coco também era bem... Não era um coco ralado, um enralador. É... Foi ralado em um processador. Então, ele fica pedaço, né? Fica muito pedaçudinho. Então, eu preferi deixar ele cozinhar um pouquinho. E aí eu fui mexendo, mexendo... E aí... Foi dando fome. Gente, eu quero falar pra vocês que eu tô gostando de fazer vídeo. Eu não tô tendo muitos inscritos. Mas eu não vou desanimar. Porque eu sei que é assim mesmo, demorado, né? Com o tempo, a gente só vai aprendendo mais. Mas eu quero aproveitar pra tá agradecendo alguns canais que vêm no meu canal, tá comentando. Então... Chegam até falar, né? Nos seus canais. Então, eu quero agradecer muito. Muito obrigada mesmo. Eu espero um dia poder tá retribuindo. Gente, o meu doce, ele tá ficando... É... Ganhando formas, né? Aí, como eu vi que ele tava meio sem graça, eu acabei colocando uma lata de leite condensado. É... Como eu coloquei pouco açúcar, porque a princípio, né? Eu não ia fazer esse doce. Aí eu coloquei leite condensado pra dar mais um sabor e uma cremosidade. E aí ele foi ganhando forma, né? Foi secando. E também, onde eu tava fazendo, é praticamente o ar livre. Então, o fogo do fogão não ficava muito focado. E acabava que... É... Ficava demorando, demorando. Mas no final deu tudo certo. Eu adicionei, né? Eu adicionei, né? Uma caixinha de leite condensado. Ele tá bem cremoso, pervendo. Aí, tá mexendo sempre até dar o ponto. Não é fácil, não. Pra quem nunca fez, demora um pouquinho. Mas quando a gente vai fazer... É porque eu tava, igual eu falei, tava no lugar aberto, não ficava muito focado. E eu segurando ainda o celular com a mão, já ficou mais difícil pra mim. Mas... É... Só ir mexendo, né? Pra ele não gritar. E também não deve esquecer, tem que usar uma panela grossa. Porque usar panela fina, é... Queima muito no fundo. Tem que usar sempre uma panela grossa. Beleza? Ah, gente. Voltando a falar das pessoas que estão comentando no meu canal. Eu fico feliz por isso. Pessoas tão... Gente boa. Pessoas tão legais. Eu agradeço a vocês. Se vocês assistirem, vocês vão me falar alguma coisa. Eu tô conhecendo essas pessoas agora. Não são pessoas que têm canal há muito tempo também. Mas eu tô muito contente de ter esse contato com essas pessoas. Eu moro aqui, gente. Eu moro no Espírito Santo. E aí, eu gostaria de saber também de onde que vocês são. Vocês poderiam falar. Qual cidade? Qual estado? Na verdade, eu vou falar só do estado por um ponto. Futuramente, eu vou estar falando da cidade que eu moro. Tá bom? Olha, gente. O doce tá ficando assim. Eu coloco assim pra... Saber certinho. Ele já deu tudo, né? Porque ele fica muito... Fica assim, bem duro. Quando soltar mesmo da panela, fica bem duro. Então, é a hora de estirar. Igual eu tava mexendo ali, tem que deixar ele ficar bem grudento. De preferência, se ele secar. Porque... É coisa rápida. Só que como eu tava com uma mão só e fazendo outras coisas, acabei deixando. E eu achava que não ia endurecer. E eu endureci esse doce. Eu não acreditava que ia ficar mole. Mas... E eu não tenho muita paciência de fazer isso aí. Alisar o doce. Eu lembro que tem gente que faz isso com habilidade. Assim, ó... Eu... Eu não acreditava que ia endurecer. Ele ficou durinho. Eu tô cortando. Aí eu consegui cortar. E parecia que ele tava quebrando tudo, meio mole. Mas ele não ficou bem firme. E aquela parte de baixo do... Que grudou na forma. Eu passei manteiga, mas não valeu de nada não, gente. Aí eu tive que descolar ele mesmo. Eu... Eu não dava nada pra esse doce. Eu falei, eu vou fazer. Se ele der pra cortar, a gente gosta. Se não... A gente come. Fazer o outro. Jogar fora que a gente não vai, né? Aí eu cortei ele. E consegui... Tirar todos os pedacinhos. Mas ele tava ainda bem quentinho. Quando ele tava quente, dava a impressão que ele não ia endurecer. Assim que ele esfriou, já deu pra cortar. E se eu tivesse já de esfriar mais ainda, ele tinha ficado melhor ainda. Dá pra cortar melhor ainda. Mas o pior, eu acho que ficou bem. Ficou bom. Aí cortei tudinho. Coloquei no pote. Deixei esfriar mais um pouco. Depois eu vou colocar numa vasilha pra contando. Porque por enquanto ele ainda tava na travessa ali pra... Na tigela ali pra poder acabar de esfriar. Ficou uma delícia. Ficou um pouquinho cremoso embaixo. Mas não aquele cremoso mole. Ficou assim. Ai, você sente o gostei de conversar? Ficou muito bom. Gente, eu quero desse jeito tudo de bom pra vocês. Fica com Deus e tchau!